O documentário que eu queria passar para vocês já tem uns 30 minutinhos, então não vai rolar de passar, a não ser que a gente estendesse depois, porque é o horário de conflito para as discussões. Então eu acho que vai ser uma dica de vídeo, mando lá no nosso grupo, depois cada um assiste, tá? Mas ele é um documentário que ele é inspirado naqueles animados pro-capitalistas da década de 40, né? Tipo, por exemplo, da Disney, aí é bem legalzinho e vale a pena aí para falar desses dilemas energéticos que o nosso mundo está enfrentando, do pico de petróleo, e aí ele entra em várias questões aí ligadas à nossa economia. Bom, como está a nossa economia atual, né? Então, hoje, pela primeira vez na história, querendo ou não, o mundo inteiro obedece as mesmas regras econômicas, o capitalismo e o sistema monetário, né? Então, se a gente parar para pensar, a gente, assim, lógico que a gente tem algumas iniciativas, né? Já começando aí a ganhar fôlego, mas assim, a gente vive praticamente na monocultura, né? Da nossa economia global. Monocultura não é algo bom, né? A gente já sabe que toda monocultura é prejudicial e ela é frágil, né? Então, a diversidade, ela é a chave para a sustentabilidade. Então, a gente vai entrar em algumas discussões, né? Então, quando a gente fala do nosso capitalismo, ou capitalismo, que ele é um sistema pautado aí no acúmulo ilimitado de capital, e tem como motor a crença no desenvolvimento a partir do crescimento infinito, né? Só que como é que a gente faz isso com um planeta só e uma humanidade insaciável, que quer consumir até a última gota? Não dá, né? Então, não é sustentável. E aí, o que a gente começa a observar? Que as pessoas hoje olham para o nosso planeta e para os recursos naturais, como se fosse um depósito de recursos a serem explorados. E não mais como um oásis, né? Que nós estamos aqui para aproveitar, para curtir, para, né? Que nos faz bem, né? Para que a gente mantenha uma relação harmoniosa com o nosso planeta. Tranquilo? É aqui? Bom. Aí, vamos começar a falar de permacultura e economia, né? Então, quando a gente aceita covardemente esse crescimento econômico a qualquer mundo, né? Dentro de interesses poderosos que a gente tem vigentes na nossa sociedade, por parte do governo, do setor empresarial, a gente acaba corroborando com isso. Então, dentro da permacultura, a gente tem uma política radical, né? De ir contra, né? Aceitar esse tipo de economia. Então, a permacultura, apesar dela ter um foco na produção sustentável de alimentos, de outros recursos, ela critica esse sistema econômico, né? Então, essas são as escolhas cotidianas, as escolhas diárias que a gente faz enquanto praticantes da permacultura e permacultores, né? E aí, a gente vai fazer essas escolhas dentro de uma perspectiva do consumo consciente. Então, quando a gente toma consciência da cadeia que envolve tudo aquilo que é necessário para a nossa existência, a gente começa a fazer escolhas que a gente considera mais coerentes com aquilo que a gente acredita. Tudo bem? É fácil? Não, é muito difícil. Às vezes, você pega um produto e você fala assim, nossa! Aí, você olha para o produto. Eu mebrei do chá, a gente foi fazer as cumprinhas para o coffee break, aí a gente tapou a caixinha do chá, a gente está cheezinho. Aí, na hora que a gente pegou no caixinha, a gente lembrou, putz, não vai rolar. Aí, colocamos de volta. Quando eu fechei com a moça o nosso almoço, ela, não sei se vocês perceberam, mas todas as pessoas que estavam comprando a comida, estavam abrindo uma margatinha, né? E aí, a minha negociação com ela foi, marmita não, tem que ser no prato. Aí, eu sei que a gente usa água para lavar, mas assim, melhor do que a marmita de isopor, né? E ainda mais considerando a quantidade de pessoas, o nosso diálogo durante todos esses dias. Então, são escolhas, né? E aí, a gente vai tentando fazer as escolhas positivas nesse contexto. Pensando nessa sociedade neoliberal, né? O nosso modo de pensar, ele foi se moldando junto com a evolução e a dissegnação e o capitalismo. E isso, posteriormente, a grande setembro, também, o neoliberalismo, né? Então, toda a sociedade, ela passa a ser concebida como o quê? Como um mercado. Cada sujeito é uma empresa que está em contínua concorrência. A vida passa a ser vivida como uma empresa, um capital a ser continuamente valorizado, no qual o indivíduo, ele é o empreendedor de si mesmo. Não é isso que a gente está vivendo hoje? Estou falando a mentira? Não. Não? Ou seja, ganhar dinheiro hoje na nossa sociedade é o mais importante e está atrelado ao que a gente tem como concepção de felicidade. Não é isso? Sim? Então, vamos lá. Mas o que é dinheiro? Que é o dinheiro, como ele é criado, quem o controla, né? Vamos começar a falar sobre isso. Será que uma sociedade escolhe que o seu dinheiro pode afetar o comportamento do seu povo? Vocês acham? Claro. Sim? Pronto. Então, vamos lá. Dinheiro é uma convenção social, um acordo. Então, digamos que eu produzo arroz, aí eu preciso de uma botina, aí eu vou pegar o meu saco de arroz que eu colhi da minha produção e vou procurar um fabricante de botina que acente o meu arroz com o pagamento. Não é isso? Não é isso? Mas aí, nesse caso, a prova fica difícil, porque assim, eu vou ter que achar alguém que produza a botina e que aceite o meu pagamento da forma de arroz. E deu o arroz com o mesmo valor que a sociedade. Pois é. Outra questão. Então, ou seja, um produto desejado, ele pode ser um objeto utilizado como moeda numa sociedade, né? Então, nós temos alguns exemplos aí. Por exemplo, o sal, o açúcar, o tabaco, as conchas, né? São alguns exemplos aí de, e o ouro, são exemplos de materiais, objetos que foram usados ao longo da história como dinheiro, como forma de pagar por alguma coisa, né? Por quê? Porque eram produtos desejáveis, ok? Será possível, né, que o que essa sociedade promiscora e com o seu dinheiro pode afetar o comportamento do seu povo? Sim, pode. Se ele for abundante, aumentará o comércio, as pessoas poderão efetuar trocas, né, por bens e serviços, com liberdade. Mas, se tiver escassez desse material, aí isso vai impedir que algumas pessoas façam essas trocas. E, alguns, né, aí a gente, quando a gente pensa nos sistemas monetários, né, alguns desses sistemas, eles estimulam a cooperação e a responsabilidade civil, enquanto outros estimulam a competitividade e os comportamentos sociais destrutivos, né? Mas, o dinheiro em si, ele tem como base a confiança, e a confiança é algo abstrato, tudo bem? Tranquilo? Bora lá. E de onde surgiu o dinheiro? Então, assim, os bancos, eles foram criados para proteger o ouro. Eu tinha ouro que ia ser roubado, né? E aí, eu botava lá num banco para ele garantir a segurança do meu ouro, né? Aí, as pessoas ganhavam, levavam o seu ouro, criavam o certificado, atestando a quantidade de ouro que tinha deixado lá naquele banco. Aí, com o tempo, as pessoas começaram a usar esses certificados em suas trocas comerciais. Então, assim que surgiu o dinheiro, depois veio a moeda, o dinheiro impresso que a gente conhece hoje, mas começou dessa forma, com esses títulos. Por quê, né? Quanto mais credibilidade tinha esse banco que guardava esse ouro, né? Mais certificado circulava e sem que ninguém de fato fosse buscar esse ouro. Entenderam? E aí, só que aí começou a ter uma dificultação da circulação desses certificados, né? Então, lá a partir de 1934, quando teve aquela crise, né, lá em meados de 1930, o que aconteceu? Muitas pessoas correram para o banco para pegar seu ouro. E aí, muitos bancos foram à falência. Porque não tinham ouro. Porque não tinham ouro. Não tinha ouro. Na verdade, não. Aí, as pessoas tiravam quanto ouro, o banco ia à falência, não tinha mais ouro, né? E aí, isso aconteceu aí, o MECA, o presidente Nixon, né, ele retirou o ouro com a moeda da base de troca para em meados de 1971, só para vocês terem uma ideia. Então, assim, eles começaram a dificultar a circulação desses certificados. Por quê? Porque isso poderia gerar a falência dos bancos, tá? Então, aí, o que significa o dinheiro hoje para nós, né? Então, o dinheiro hoje significa contas bancárias, né? E circula pelas nossas mãos apenas 3% de todo o dinheiro que há no mundo. O resto é a agitação. Então, a criação do dinheiro já totalmente sob o monopólio do sistema bancário, né? Os bancos, eles criam dinheiro em circulação por meio dos empréstimos, mas não criam dinheiro para os ruros, né? Por isso que a gente tem o que a gente chama de dança das cadeiras, né? Vou explicar mais ou menos isso daqui a pouquinho. Então, assim, o banco, ele presta uma cadeira, mas ele cobra de juros outra cadeira, né? Aí, essa deveria ser obtida de outras pessoas para que a gente possa pagar. Tem cadeira para todo mundo? Não, não tem cadeira para todo mundo. E as pedras, elas, então, elas não são iguais para todo mundo. Alguns podem se emperar nas cadeiras, antes da busca parar, ou ter mais de uma cadeira para si. Então, basicamente, é essa figurinha aí. Eu empresto uma cadeira, né? Só que aí, na hora de devolver, eu tenho que devolver uma cadeira a mais para o banco, porque eu tenho uma dívida, né? E aí, o jogo não é igualitário aí para todos nós, né? Então, o nosso sistema monetário, né? Se a gente parar para fazer uma reflexão, o tipo de relação entre as pessoas, esse tipo de sistema monetário, ele estimula na nossa sociedade? Compensão. Compensão, né? Qual que é a ética desse sistema monetário? Individuo. Lucro. E é possível desenvolver outro modelo econômico que institui a abundância, cooperação e cuidado? Sim, estamos aqui. Estamos aqui acreditando. Permacultura. Sim. Aí vocês já ouviram falar sobre economia ecológica, verde e ambiental? Sim, é isso. Sim, né? Quando a gente pensa na permacultura, né? O que chega mais próximo ali da ecologia é a economia ecológica, né? Então, quando a gente pega a diferença entre esses três modelos, né? A economia ecológica é mais crítica em relação à economia convencional. Então, ela está mais próxima da visão ecológica. Enquanto que a economia ambiental, ele é um modelo menos crítico, então está mais próximo da economia atual desse sistema que a gente está habituado. Enquanto que a economia verde, ela faz algumas críticas, mas com as críticas mais fraquinhas em relação a esse nosso sistema econômico. Então, vamos lá. O que é a economia ecológica? Ela busca mostrar essa inter-relação entre o meio ambiente e a produção. Por exemplo, o desenvolvimento econômico, ele não dependeria de quanto você explora, mas sim se há ou não respeito aos limites biológicos e físicos e químicos da natureza. Então, ela estimula que haja um decrescimento econômico ou que a gente tenha uma economia estacionária. Pare de crescer. Tudo bem? Quando a gente vai para a economia ambiental, ela se deduzta, apesar de se deduzir as questões ambientais, ela tem algumas diferentes linhas de pensamento, só que elas se concentram em maneiras de mitigar os problemas ambientais, de modo a maximizar o valor dos recursos. Então, só para vocês verem que tem um quadrinho aqui que ele mostra a diferença da economia ambiental, que é mais antiga em relação à ecológica. Ela é pautada na economia neoclássica, enquanto que a ecológica tem uma visão transdisciplinar. E a economia ambiental, as ferramentas e conceitos que ela utiliza, dessa economia que a gente já está habituado. Enquanto que a economia ecológica, ela vem com conceitos sociais e ecológicos em maior profundidade. Então, quando a gente pensa na economia ambiental, ela contribui em alguma monetária nos recursos naturais, lidando com as questões ambientais dentro do paradigma econômico dominante. Ou seja, se tem pouco, vai custar mais caro. Cada vez mais caro. Aí, quando a gente vai para a economia verde, a gente já entra e ela exige a ação de medidas concretas, integrando os princípios sustentáveis em todas as áreas possíveis da economia. Por exemplo, os governos se implementam por meio de políticas e regulamentações que promovam práticas sustentáveis. Então, é o termo que ele reconciliou por economistas tradicionais dentro da economia ambiental e é uma tentativa de conjugar o crescimento econômico com desenvolvimento sustentável, mas não impõe o limite ao crescimento. Ou seja, vai ser efetivo? Né? No nosso mundo, não. Então, aí eles falam da emissão de gases de efeito estufa, degradação ambiental, mas não limita a luta. Então, ou seja, você tem que mitigar isso, mas você pode continuar crescendo aí economicamente, aí e fisicamente. Tudo bem? Não. Mas, tem outras vertentes aí que são um pouquinho mais interessantes, né? Por exemplo, a economia circular. Já ouviram falar da economia circular, né? Então, ela fez o quê? Minimizar ao máximo o descarte de recursos. Então, esse descarte, ele implica em perdas ambientais e econômicas e, além de muitas situações, os resíduos que são descartados, eles apresentam um grande potencial de exploração, né? Então, aí eles chamam até o termo permacultura econômica, né? Então, assim, você tem o quê? A entrada da matéria-prima, né? Ela vai ser manufaturada, gera o produto, vai ser distribuído, vai ser consumido, né? Mas uma parte vai para o descarte, mas uma parte vai para a reciclagem ou então volta para o reuso, né? Pode ser feito um reparo, pode ser feito redistribuição, remanufatura e volta, né? Para o ciclo. Então, ou seja, você só minimiza, né? Chega a ter descarte, mas muito menos do que seria uma economia linear, né? Que você comprou, utilizou, descartou, ok? Qual que são as premissas dessa economia circular? Então, a gente entra lá, né? A eliminação do desperdício, né? É o que se tenta fazer, mas assim, gera aí um pouco de resíduo, mas bem menor, né? Você trabalha com componentes consumíveis que eles são mais duráveis, né? Então, ou seja, você consegue reutilizar. E aí, para isso, você trabalha com o princípio do planejamento partindo de planões para os detalhes. E você trabalha também com a energia a partir de fontes renováveis, né? Então, a gente entra naquele princípio de Cate, né? Mas ele tem energia. Lembrando das três éticas, né? De cuidado que permeiam, né? Cuidado com a terra, cuidado com as pessoas, a partir da junção, o cuidado com o futuro, né? Mas, é uma coisa importante, né? Ela é considerada, né? Ela tem a ideia social, crescimento econômico do esgotamento dos recursos naturais. É justamente por fazer, por fazer os três, a gente chama de três R's, né? Reduzir, reutilizar e reciclar, né? Aí, só para vocês terem uma ideia, tem dois exemplos de empresas que trabalham dentro dessa perspectiva. Tem a Pachino, que é uma indústria de violópolis francesa, que ela reaproveita 98% dos resíduos dela. Olha só que interessante. Tem uma outra empresa chamada, que é a de biotecnologia, chamada BioHM, que é a construção e o design baseado em padrões da natureza. Então, são materiais de construção e embalagens que eles chamam de regenerativos, né? Eles cultivam o encerro em resíduos de alimentos ou processando subprodutos que são difíceis de reutilizar ou reciclados. E aí, eles conseguem ter um processo que é regenerativo e negativo em carbono, em consumo de carbono. Então, são dois exemplos aí para falar de empresas que trabalham dentro dessa perspectiva da economia circular. Outro tipo de economia bem bacana de falar é a economia donut. Não sei se você já... Donut. Não quero ouvir. Donut da rocinha. É a rocinha mesmo. Então, assim, ela propõe uma economia inglesa chamada Kate Howard, que ela propõe uma nova lógica para pensar a economia que leva em conta a dignidade humana e limites ecológicos do planeta. Então, aí, você tem a gente, né? Você tem um teto ecológico, né? Tem um teto ecológico, um espaço seguro e justo para a humanidade, uma economia regenerativa e distributiva. E aí, você tem um alicerce social, em que você pensa em água, energia, tem sociedade, moradia, igualdade de gênero, igualdade social, viés político, paz e justiça, renda e trabalho, educação, saúde, alimento, né? Então, você pensa aí nesses contextos. Aí, você tem aquilo que está em déficit ou que está em excesso, né? E quando você vai para o excesso, você entra nas questões que impactam o meio ambiente e a sociedade, de um modo geral. Então, por exemplo, mudança climática, acidificação dos oceanos, poluição química, carga de nitrogênio e fósforo em excesso na natureza, retirada de água doce, conversão de terras, perda da biodiversidade, poluição do ar, destruição do ozônio, né? Então, são alguns exemplos. Olha, desculpa, não consigo perguntar, só para falar de ecologia, né? Eu lembrei agora que eu coloquei na aula de ecologia, porque eu ouvi a Luísa falar desse gráfico, e agora, de repente, eu entendi que ela resta o trabalho dos limites, né? Do sistema global, né? Isso, muito legal. Então, assim, por... Mas lembra desse gráfico? Desculpa, não. Eu vou falar na aula de ecologia, que falava, essas aí são limites mafiados, fisicamente, de segurança da biodiversidade. E aí, como a gente tem indicadores abaixo, déficit, né? E aí, a gente tem uma afirmação humana em áreas como educação, água, energia, igualdade de dinheiro e os patripaziados nas ADS, né? E os indicadores, assim, eles significam que aquele país ou cidade, a variada estaria ultrapassando o teto com o lógico, ou seja, aquilo que o planeta pode sustentar. Então, você consegue hoje em dia, nem surar isso. Pois não, não é uma pergunta. Pode ser meio uma pesca, tá? Essa economia de trânsito, ela tem alguma relação com o conceito de pegada ecológica? Eu acho que muito do que a gente tem falado aqui não. Também. Tem também relação com a pegada ecológica. A partir, também, dessas formas de você misturar os impactos e como é que estão esses limites, né? Como estamos hoje? Olha que graça do início. Olha, voltou agora. Já estamos ultrapassando os limites da cerca de biodiversidade, das mudanças climáticas, da sobrecarga de hidrogênio e fósforo, da conservação do solo. Ah, não, já é sete, viu? Esse trabalho, ele já está em sete, não está mais em quatro. Pois é, e aí, a gente tem déficit em praticamente todos os âmbitos sociais no nosso planeta. Ou seja, está tudo ruim. Zé. Está tudo ruim, na parte social. Pois é. E aí, uma sugestão de leitura é um livro dessa economista, né? Que ela fala da economia grande, né? Então, ela analisa esses sete pontos críticos, né? Da economia do mundo, de que ela trouxe a ruína. E vai propagandeando esse mito do homem econômico-racional e a obsessão pelo crescimento ilimitado. E aí, ela traz essa discussão, né? De como é que a gente faz, né? Para suprir as necessidades sem ultrapassar esses limites que o planeta, que a humanidade não tem como, né? Comportar, então, bem legal. E só para vocês terem uma ideia, em 2020, no pós-pandemia, Absterdã, na cidade de Arraba, no município de Absterdã, ele anunciou uma estratégia para se recuperar da crise, adotar o conceito dânate, né? Da economia. Então, eles estão se pautando aí, desde então, nesse modelo econômico, ok? Aí, vamos para a economia solidária agora, né? Então, todo mundo aqui já vai falar de economia solidária. O que tem a economia solidária, né? Um conjunto de atividades econômicas de produção, distribuição, consumo, poupança e crédito organizado sob a forma de autogestão, né? Então, ou seja, você tem uma propriedade coletiva do capital e a participação democrática, ou seja, uma cabeça, um foco, tá? E aí, isso, todas as decisões da entidade que é promotora aí desse tipo de economia. Quem falou isso foi o Paul Singer, que foi o economista, né? Que criou a economia solidária. Então, ele traz uma alternativa à geração de trabalho e renda, sobretudo para as populações mais empobrecidas, e ele vai a favor da inclusão social. Lembrando que a gente tem aí dentro dessa economia solidária aquelas que são chamadas de cooperativas, né? Que trabalham essa perspectiva, mas que a gente tem falsas cooperativas que hoje se faltam no crescimento econômico, juros, exploração. Então, as cooperativas de banco, elas são essas falsas cooperativas, tá? Poderia ou não ser, mas são? Poderia ou não ser. Dentro da história da Bahia, o Cid, ele foi o estruturador da política pública federal de economia solidária, é uma secretaria, só que assim, a gente usa aqui, quando fala de cooperativa, a gente fala cooperativa popular e solidária, economia popular e solidária, porque foi um acréscimo que, na caminhada, e o CFES, Centros de Formação da Economia Solidária, que são importantíssimos, que trazem essa formação de educação popular e solidária. E a Bahia é um pioneirismo, né? Esse tipo de política pública. Também. É muito importante o que ele tem que falar. Pessoal, vou colocar aqui um videozinho. A Expo Catadores também voltou com a presença da Secretaria Nacional de Economia Solidária, a Paul Singer, que falou sobre os desafios e as perspectivas da economia solidária no Brasil. Segundo Paul Singer, a economia solidária é a única opção de enfrentamento do capitalismo e a crise econômica internacional. Hoje, a economia solidária está vista como a única opção que se conhece, pelo menos na Europa, politicamente, de que é a RACU, de enfrentar essa crise de aparentemente emocionais da Europa. Paul Singer ainda destacou que hoje o Brasil é modelo de economia solidária e as cooperativas de catadores de materiais recicláveis têm uma atuação importante dentro dessa economia. Mas é necessário ampliar atividade para melhorar a realidade dos catadores. O grande desafio para as cooperativas de catadores é se transformar em cooperativas de recicladores. Quer dizer, completando, não deixar a capa, nem a separação, nem tudo o que fazem, mas lá o último passo é ele começar a usar o material reciclado para mil coisas. Que é a cadeia do TEC agora, que faz todo tipo de tecidos. Enfim, há grandes possibilidades. E saber que nós fazemos parte da cadeia da economia solidária para nós catadores é uma satisfação muito grande, até porque nós sabemos que esse modelo está sendo elevado para outros países. Eu acredito que toda vez que a gente está acompanhando isso, ele também está aprendendo. Nós temos aqui para aprender. Obrigado. 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 Obrigado.